Essa porta agora, para os vacinórios! Gente, gente, conta ou não conta pra eles? Deixa comigo, Filipão. Peraltinha, só um minutinho que a gente tá com um probleminha aqui. Rapidinho, tá? Olha só, a gente tem que dar um jeito de achar essa chave. Tipo, eu tenho que almar meu cabelo, fazer minha maquiagem. Desse jeito eu não vou na aula, não. Gente, eu sou apertada pra fazer pipi desde ontem, tá? Calma, a gente vai dar um jeito. Muito bem. Acabou a brincadeira. Brincadeira? Eu sei muito bem que os meninos dormiram aqui. Que isso? Que ideia! Você mata! No quarto deles, eles não dormiram. E o Isidoro encontrou uma corda que vai dar varã de vocês até lá embaixo. Então, né? Gente, isso não se faz. Isso é perdoável. O que é isso? Você não queimar? Queimar meu filme? O que é, pô? Eu tô queimando aqui já? Vambora, gente. Vambora! Cadê a menina? Não tem ninguém aqui, não. Que ideia. O banheiro. Banheiro? Professor, que bobagem. Não tem ninguém aqui no banheiro. Domingas? Oi, professor. Sai da frente. Já. Eu quero entrar aí. Vambora? Sai, sai. Ô, professor. Você não vai conseguir entrar aqui de jeito nenhum. Sabe o que que é? Eu perdi a chave. Ah, perdeu? Prontinho, professor. Bonito, hein? Ah, montanhas. Tem certeza que não quer tomar café da manhã comigo? Você já sabe que daqui a pouco a meninada chega? Aquele refeitório vai virar um fuso, uê. Aproveita. Eu posso, senãozinha de dia. Eu tenho horário de serviço. Eu posso sair daqui quando eu tocar a primeira sineta. Então já sei. Eu preparo uma bandejinha e trago pra você. Queria assinar. Amiga, não precisa. Com licença. Com licença, bom dia. Como vai, dona Montanhas? A senhora ainda por aqui? Que bom. Seu Joaquim. Ah, dona Montanhas. É, por acaso a senhora poderia me dizer onde eu posso encontrar a dona Conceição Maciel? Sou eu mesma. Ah, muito prazer. É, meu nome é Joaquim Bergantin. Eu sou um dos donos da fábrica que ficava próximo à casa da senhora. Isso que aconteceu aqui é inadmissível. Onde já se viu tanta falta de responsabilidade, tanta imaturidade? Vocês não têm vergonha do que vocês fizeram? Pergunta pra elas, professora. As meninas que trancaram a gente no banheiro. Peraí, peraí, porque vocês invadiram a nossa porta? Peraí, peraí, peraí. 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 Essa brincadeirinha de vocês é motivo pra expulsão, sabiam? Mas como a maioria de vocês são alunos antigos do Ernesto Ribeiro, vocês vão receber inicialmente apenas uma advertência. Só isso, diretora? Se quiser, eu posso dar umas aulas extras de educação física pra todos. Meu Deus do céu! Não é necessário, professora. Que seja a primeira e a última gracinha do ano, porque se repetir algo parecido, eu não respondo por mim. Agora vão. Se arrumem pra aula que já vai começar. Anda. Rápido, rápido, rápido. Será possível que vocês não perceberam nada? Nós estávamos justamente na sala de convivência fazendo uma reunião, diretora. É, discutindo exatamente as novas regras para os dormitórios. Pois é, essa reunião devia estar muito boa. Porque nenhum de vocês dois viu nada que se passou debaixo dos seus narizes. Desculpe, Beatriz. Vamos prestar mais atenção da próxima vez. Eu ainda hoje deixo na sua sala todas as propostas que discutimos ontem. Você mostre pro seu Valério e pra dona Dionísia que se tudo der certo, eles vão assumir o dormitório. Assim que possível. Caraca, diretora ficou bolada, hein? É toda tua. Que mangue ideia mais de idiota de fazer esse jantar. Vou te pegar. O fato é que estamos procurando todos os moradores do bairro. Ana Conceição, em nome da minha empresa eu gostaria de dizer que lamentamos profundamente o que aconteceu. Ninguém lamenta mais do que eu, doutor. Se não fosse esse emprego novo aqui, eu não tinha onde viver. Estava dormindo na rua com a minha família. Tudo isso por culpa da sua fábrica. Eu sei, eu sei. Perdão. Mil perdões. Mas nós também não sabíamos que a fábrica poderia apresentar esse perigo, muito menos que haveria qualquer risco para os habitantes da Redondeza. Acredite. O que eu não acredito é que eu perdi a minha casinha que eu comprei com tanta dificuldade, doutor. E que isso vai ficar por isso mesmo. Não, não, não. Quanto a isso, a senhora não se preocupe. Eu faço questão de indenizar todas as famílias. Ai, olha, Conceição, você vai poder comprar uma casinha nova. O senhor está falando sério, seu Joaquim? Muito sério. Eu ainda estou procurando dados sobre as outras famílias, mas todos terão seu dinheiro de volta. Ai, Deus seja louvado.